Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um momento muito interessante que acabou de ser postado lá no Instagram da Raquel Chirazard, né? É ela sendo recebida pela galera da Record, né? Pra você que não sabe, a Raquel vai fazer uma live lá do Kawai, né? Do patrocinador da Fazenda. Vai ter uma live só dela, em que ela vai falar sobre tudo que aconteceu. Bora ver a galera recepcionando a Raquel. Vou jogar aqui na tela, vamos lá. Vai deixando aquele seu like, hein? Vou tirar o som, tá pessoal? Porque agora tá rolando uma música, só por causa de direitos autorais, beleza? Mas é, você vê o pessoal indo lá tirar foto com ela. É amada, né? Olha lá. Tira foto com um, recebe todo mundo bem. Fora que tá sensacional, né? Volta ali, né? O pessoal indo tjetar ela. Enfim, então tá aí. Queria mostrar esse momento que acabou de ser postado ali pelo Instagram oficial da Raquel, né? Então ela deve ter chegado ali na Record TV, enfim, pra falar... Pra ir pra live, né? Que vai rolar hoje, enfim, se preparar. Ou, inclusive, acho que hoje tem a gravação, né? Da Hora do Faro também, hoje tem a gravação da Hora do Faro que ela vai participar, que vai ao ar domingo, né? Como de costume, sempre a gravação da Hora do Faro é sexta-feira, né? Então, vai provavelmente gravar agora também a Hora do Faro, pra no domingo ela aparecer e a gente vê também lá na Hora do Faro. Inclusive, o que vazar de informação dessa Hora do Faro que vai ser gravado hoje, a gente vai trazer aqui no canal. Então, fique de olho, se inscreva, não perde nada e já deixa aquele seu like. Inclusive, também, mais um inclusive, né? A live do Kawai, não se esqueçam, né? Vai rolar e acho que a gente vai fazer uma live aqui. No mesmo instante que estiver rolando a live dela, a gente vai fazer uma live aqui narrando o que tá acontecendo na live dela. Ou a gente solta alguns vídeos no canal secundário. Se você não tá inscrito, React do Senna, primeiro link da descrição. Se inscreve já nesse canal, porque lá a gente solta outros conteúdos, beleza? Então é isso, até o próximo. Tchau.